O Internacional está muito próximo de anunciar um novo reforço para o ataque e também até mesmo para o meio campo. Trata-se de Bruno Tabata, que é aguardado, inclusive, nesta sexta-feira no CT Parque Gigante. Enquanto isso, Alain Patrick e Alário podem deixar o Beira-Rio em uma consulta, inclusive, de um clube brasileiro. Vitão faz pedido à direção colorada. E por que o Inter foi atrás de Rodney? Tem muito bastidor para a gente tratar nesse conteúdo. Então, tu sabe. Fica comigo depois na vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Boa sexta-feira para todo mundo. Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube. E entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT Morada dos Quero Queros. Também no Beira-Rio. Muita movimentação de mercado, possibilidades de saídas, folha. Cara, tem muita coisa para a gente tratar aqui nesse conteúdo. Então, fica comigo até o final do vídeo. Também te inscreve no canal se tu é novo por aqui. Eu estava dando uma olhada nas estatísticas. 75% das pessoas que vêm até os conteúdos do canal retornam. Muito legal! Então, se tu é novo por aqui, tu é um dos 25% ou se tu chegou por aqui agora, seja bem-vindo. Deixa teu like. Ajuda pra caramba o meu trabalho. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e ela te dá 20% de bônus do teu primeiro depósito, beleza? É só usar o cupom ERNEST e aí tu vai ganhar esse bônus lá na KTO pra te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Gente, eu quero falar primeiro com vocês do Agostinho Rojas, ou Ro-reu, na verdade, né? É Ro-gueu, Ro-i-reu. Hoje a gente vai descobrir isso de tarde, tá? Como fala o nome dele, vai ter uma coletiva lá no Beira-Rio. Vou estar lá, inclusive, vou fazer o vídeo da tarde direto da sala de coletivas ali no estádio Beira-Rio. E aí a gente vai poder também conversar sobre algumas coisas que o zagueiro tem em mente para o seu período aqui no Internacional. Empréstimo de um ano com opção de compra. Ele falou pra mídia do clube, e entre tudo que ele disse, vale o destaque, né? Pra que o Depena e pro próprio Sérgio Rocher convenceram ele a vir ao Beira-Rio. Falaram sobre o Inter, falaram sobre o estádio, falaram sobre a cidade pra ele. E ele ainda diz, assim, uma das frases, né? Eu falei bastante com a minha família. Não foi muito difícil. Sabíamos, né? Sentíamos falta da cultura sul-americana. Ele que é uruguaio, né? E do futebol em si da América do Sul. Quando chegou a oportunidade, sem dúvidas, decidimos vir para o Inter. Falei com o Tino, o Rocher, né? Também falei com o Depena. E me contaram maravilhas do clube. Isso me motivou a vir. O zagueiro, ele já tá no BID. E ele pode estar, no mínimo, no banco de reservas agora no final de semana. Liberado pelo departamento médico. Tava fazendo pré-temporada com o Hertha Berlin na Alemanha. Então, teoricamente, poderia estar à disposição já do Roger. E eu falo, teoricamente, porque é a informação do Zoom, do Zoom que se conversa com as pessoas do vestiário. Claro, precisa mesmo da avalia, né? Ou da avaliação dos médicos, dos fisiologistas e até do técnico Roger. Ele diz também o seguinte, né? Eu vou entregar tudo. No futebol é preciso resultados. A competitividade é uma parte de mim. Eu vou deixar tudo em campo. Legal, né? Pelo menos é um cara que tem aí raça e já entende o contexto da situação do Internacional e onde tá metido. Eu quero falar também, só rapidinho, sobre três nomes, tá? Mercado, Iorno e Fernando. Que treinam em separado. E claro que a expectativa é muito maior em cima do Fernando, né? Pra ver se ele não volta no final de semana agora diante do Atlético Paranaense. Mas a grande possibilidade mesmo é que seja contra o Juventude no meio da semana que vem. Assim como o Mercado, que também tá se recuperando numa pubalgia. O Iorno é aquela coisa, tá fazendo um trabalho em separado porque precisa de carga, precisa de força, precisa de velocidade. Ele tá bem desgastado não só tecnicamente, mas fisicamente também. Então, possibilidade desses três aí pro Juventude. O Mercado, que já tá fora, ou a própria assessoria já falou sobre isso, o Mercado tá fora. Então, fica aí a expectativa mais do Fernando mesmo pra, de repente, esse final de semana. Deve ter em treino que é aberto no início agora, nessa sexta-feira, mas aí o resto fechado. E aí a gente consegue algumas informações pra vocês aí ao longo da tarde no conteúdo do finalzinho do dia, tá? O Bruno Tabata, ele é aguardado no CT Parque Gigante agora nessa sexta-feira. O Inter tá praticamente fechado com esse jogador. Atacante, que tava no Palmeiras, depois foi emprestado pro Catar. Tem alguns números satisfatórios até no Catar, mas eu acho que não é por aí que a gente tem que pensar. É um nome que chega com 26 anos, teoricamente no auge do seu projeto, vamos dizer assim, de carreira. Aquele negócio de 26, 27, 28 anos de jogador. Precisa, claro, né, confirmar aqui, porque, pensa, se o Palmeiras não comprou ele, né, por 5 milhões de euros. Não quis, emprestou ele pro Catar e agora tá liberando ele, né, de acordo com até outros clubes do Brasil também querendo o jogador. Me parece que o Abel Ferreira não gostou do seu tipo de jogo. Então, eu teria que, daqui a pouco, trabalhar aqui junto com o Roger Machado. Ele vem pro Internacional com, a informação que eu tenho é que é um empréstimo com obrigação de compra. Vamos ver aí se, de repente, o Internacional, como é que o Inter anuncia essa negociação e se vai comprá-lo ou se vai fazer esse empréstimo, como eu falei. A grande questão é, o Palmeiras não aceitava menos que comprar. O Inter, que tentou um empréstimo, não ia conseguir simplesmente pela questão da sessão, né. Então, o Inter colocou essa questão da obrigação de compra. O triunfo do Inter, o triunfo do Inter pra contratar o Samir, que tá no México, né, no Tigres. E o Inter tem muito interesse nesse jogador. Também cria do Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Jogador jovem, vai fazer 30 anos, 29, faz 30 agora em dezembro. É o empresário Juliano Bertolucci, que é o mesmo empresário do Vitão. E aí é que eu quero ligar os dois nomes, tá. Samir e Vitão. Primeiro porque é o seguinte, o Inter tá pra aceitar a proposta do Betis, tá. Só que o Inter que ia ganhar, que o negócio ia girar em torno de 8 milhões de euros e o Inter ia ganhar 6 em cima dos 60% pra ficar com 20% e tal. O Inter chegou e deu mais um all-in em cima do Real Betis. Ele disse o seguinte, eu quero 10 pela minha parte. E aí o Real Betis, não, só um pouquinho, cada vez é uma coisa, né. E aí o Vitão chegou e entrou em contato com o Inter e disse o seguinte, cara, olha só, eu fui ponta firme com vocês, de renovar o meu contrato, de ampliar o meu vínculo com vocês, porque eu poderia ter assinado um pré-contrato com qualquer outro clube. Aí agora eu tô dando dinheiro pra vocês e quero voltar pra Europa. Não é que eu não quero mais jogar no Inter, mas é que é uma oportunidade boa de voltar pra Europa. Fica bom pra vocês que ganham dinheiro, fica bom pra mim que eu acabo voltando pra Europa, também tenho uma possibilidade de carreira e tal e tudo mais. Então o Vitão disse assim, cara, eu gostaria que vocês aceitassem essa proposta que vocês já negociaram. E o próprio Juliano Bertolucci vem também, né, trabalhando com a direção do Inter pra que o Inter aceite isso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Samir, ele quer, mesmo que ainda tenha contrato com o Tigre, com o Tigres do México com mais alguns anos, ele quer deixar o México, ele quer vir para o Brasil novamente e voltar pra sua terra natal. Como eu disse, ele é cria do Flamengo, jogou também na Europa e tal, mas principalmente ele conhece o futebol brasileiro. Quero voltar pra cá e ser a dupla. Talvez com o Agostinho Rojo, com talvez o Igor Gomes, enfim. A grande questão é que o Inter tá fazendo uma remontagem na sua defesa e precisa, a partir disso, desse tipo de jogador que queira voltar ao Brasil, que queira jogar no clube e tudo mais. Então tem esses dois, esses dois poréns, essas duas questões aí envolvendo Samir e Vitão. E por último, saídas, eu quero falar com vocês também, tá? Principalmente de Alário e Alan Patrick. O Alário tá muito próximo de ser negociado com o mundo árabe. O Inter já falou com o empresário do jogador pra conseguir propostas do mundo árabe. Vai atrás, pega lá um clube que de repente ele queira jogar e tal, uma quantia razoável, porque o Inter pagou ali um milhão e meio de euros na vinda dele. Fez aquele combo com o Borré junto ao Heintracht Frankfurt. Então assim, a gente não quer lucrar. A gente quer simplesmente poder botar um centroavante aqui que nos dê mais do que o Lucas Alário tá dando hoje. Tem a questão do joelho, tem a questão da complexibilidade de ele conseguir manter uma sequência. E aí a partir disso, então o Inter, ele ganha um alto salário. O Inter quer se desfazer dele pra contratar outro jogador que possa dar mais. Aí tu vai me perguntar, tá, mas isso tem chance do Leandro Damião? Acho que não. Acho que ainda continua sem chance, tá? Mas a gente sabe, né, como é que o Inter é tão cíclico nesse sentido. E o Lucas Collar conseguiu uma informação importante, tá? Sobre o Rodinei, sobre o Alain Patrick, perdão. Eu vou falar do Rodinei daqui a pouco. Sobre o Alain Patrick no Corinthians. O Corinthians fez uma consulta para o Alain Patrick, para o staff do Alain Patrick e a possibilidade dele deixar o Inter agora no ano que vem e vir a jogar, então, lá no Itaquerão. Nesse momento, o Alain Patrick tem contrato até 2027. Teria que pagar um valor, teria que daqui a pouco conversar ainda com o Internacional. Vale destacar que ele ganha mais de milhão por mês. Ele é um dos principais salários do clube. Ele é o camisa 10, capitão. Ainda que tenha recebido muitas críticas, eu acho que ele não é o problema do Inter. Eu acho que ele é o cara lúcido do meio campo. Ele é o cara que pode pegar e pifar os atacantes. Agora, se a gente não tiver esse jogador no ano que vem, a gente vai ter um problema muito sério. Mas muito sério mesmo, porque teremos de contratar um jogador para ser o articulador. Tem o Gabriel Carvalho, maravilhoso. Mas ainda é um menino de 17 anos, o que vai fazer agora em agosto. Me parece muito claro que não dá para depositar uma confiança tão grande nele. E o Rodinei, tá? Por que o Rodinei foi contratado, ou contatado, melhor dizendo? Mesmo que seja quase impossível tirá-lo do Olympiacos, ele tem muita moral lá, ele é titular o tempo todo, ele foi campeão e tudo mais. O Internacional entrou em contato com ele para saber qual é o futuro dele, o que ele quer saber, o que ele quer fazer. Principalmente porque o contrato dele acaba no meio do ano. O Inter tá com dificuldade de pegar um jogador para a lateral direita que consiga chegar aqui e assumir a titularidade. Então o Inter não quer simplesmente fazer uma aposta ou simplesmente pegar e pensar num jogador de grupo ou um jogador que daqui a pouco a gente vai ter que botar ele em campo e vai ter que trazer um titular daqui na próxima janela ou daqui a outros meses. Então, por isso que o Inter foi no Rodinei. Ouviu do Rodinei que, cara, é bem difícil eu sair daqui porque provavelmente o Olympiacos vai querer, inclusive, renovar o meu contrato. Eu já tô com 33 anos, daqui a pouco eu faço aqui meu pé de meia. Mas daqui a pouco, em cima de uma proposta que o Inter possa vir a fazer, hoje ele ganha 600 mil reais fazendo a conversão do que ele recebe lá, claro, em dólar. Mas hoje ele ganha na casa dos 600 mil reais lá no Olympiacos. Beleza? O cara tem muita informação aqui. Então não deixa de sair do conteúdo sem o joinha bacana que dá uma força tremenda para o meu trabalho. E a gente vai conversando porque sempre tem muito para tratar no Internacional por aqui. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.